Mãe e filha foram tomar sorvete. Isso é pra você. Sorvete também. Hum, gostoso. Eu preciso de uma casa. Ah, olha essa garota. Ela tá procurando um lar. Sabe de uma coisa? Vem cá, sinta com a gente. Você pode tomar o sorvete. E ficar com o ursinho. Obrigada. Venha, vamos pra casa. Ela deixou a própria filha no parque. Oh! As meninas foram passear. Para! Esse cara parece perigoso. Eu tenho um plano. O que você tá fazendo? Vai! Uau, quanta grana! Te vejo nunca mais. Me dá isso! Tira a mão de mim. Oh! Que pestinha! Ai, finalmente posso jogar as coisas dela fora. Ótimo. Adeus, irmãzinha. Oh! Voltei! O quê? Ai, não era pra terminar assim. A Stacy tá lendo uma revista. Oh! Agora vocês vão dividir o quarto. O quê? Não! Volta aqui! Ah! E vou mudar as minhas coisas pro meu lado. E vou colocar uma fita adesiva pra separar. Esse é meu lado. E esse é o seu. Tá bom. Eu mudo pra lá. Mas eu não tenho cama. Acho que eu vou dormir no chão, então. Pelo menos eu tenho esse papelão. Meninas, eu trouxe um lanchinho. O que é isso? Stacy! Como assim? Isso é pra você, querida. Vem comigo. Ela vai ficar bem? Você vai dormir aqui. Ah! A aranha! Mãe, eu tô com medo. Os pais vão sair de férias. Stacy, cuide da sua irmã. Tchau! Tchau, mãe! Tchau, pai! Ai, finalmente eles foram embora. A gente vai dar uma festa. Lanchinhos. Música! Música! Este ou este? A festa é minha, não sua. Vou ter que dar um jeito em você. Vai embora. E não sai daí. Ah, essa festa tá demais. Ei! Abre a porta! Que barulho é esse? É a vizinha. Eu vou aumentar a música. Vamos dançar, anda! Eu não acredito. Ai, o que que eu faço? Ah, eu posso usar o meu grampo de cabelo pra destrancar a porta. Uh, abriu! Ah, mas eu preciso me vingar. Eu vou assustar eles. Uh, é isso aí! Uh, uh, uh! Quem apagou a luz? Ha, ha, ha! O que é isso? Ah! Corre! Ha, ha, ha! Eles se foram. Não brinca comigo. Uh, batatinha! Agora eu tenho a minha própria festa. Ai, meu vestido lento. Vou deixá-lo aqui em segurança. O que ela colocou aqui? Ah, o vestido. Ah, eu vou pegar emprestado. Ninguém vai notar. Ai, eu fiquei incrível. Tchau, tchau! Onde é que ela vai? Ah, não! O vestido tá todo sujo. O que eu faço? Hum, problema resolvido. Eu vou colocar na bolsa da Jenny. Isso vai. Eita! Cadê o meu vestido? Não está aqui. Ai. O que é isso? Ah! Me dá aqui. O que você fez? É o meu vestido favorito. Ah, eu arrumo. É só lavar com um pouquinho de Sprite e bicarbonato de sódio. Aí mistura tudo. E pronto. Uau! Como você fez isso? Parece novo. Ah, pode ficar. É seu. Obrigada, mãe. O quê? Que injusto! Hora de um penteado. Ai, olha só aquelas duas se divertindo. Faz a minha maquiagem? Claro. Quero ver quanto tempo isso dura. Eu tenho um plano. Opa! Me desculpa. Ai, a maquiagem. Oh, não. A minha paleta favorita quebrou. Não se preocupa, mãe. Eu arrumo. Ai, a filha perfeitinha. É só pegar um pouco de álcool gel e misturar com a sombra. Tá funcionando? Tá completamente novo. Uau, ótimo trabalho. Que incrível. O quê? Inacreditável. Obrigada. Hoje é aniversário das duas irmãs. O que será que tem dentro da caixa? Eu vou ficar com os dois. Quem vai notar? Eu vou colocar o iPad no sofá. Encher a caixa com o lixo. Lá vem elas. Oi, querida. Olha, eu comprei um bolo. Ai, por que ela tá aqui? Vamos, garotas. Façam um pedido. Ah, incrível. Aqui está o seu presente. E esse é o seu. Um iPhone. Obrigada, mãe. Lixo. Como assim? Um botão? E uma cola? Ah, tive uma ideia. Vou fazer brincos. Stacy, eu sei que foi você. Devolve. Tá. Um iPad pra você. Que tal? Ficou legal? Ah, você não precisa de um iPad. Ficou ótimo. Ah. Ai. Ah, por que que tá demorando tanto? Tá, pode ir primeiro, então. Ai, que irritante. Ah. Hum, eu tive uma ideia. Vou entrar. Um pouquinho de tinta no cabelo não faz mal a ninguém. Pode ir. Ai, com licença. É urgente, é urgente. Ah, não. A água tá verde. E o Chris parece o Hulk. Ah. Ah. Quem fez isso? Não fui eu. Foi você? Eu não. Mas as suas mãos estão verdes. Pega isso e isso e limpa tudo. Anda, mocinha. Hora do jantar de aniversário. Ah. E a Jenny tá arrumando tudo sozinha. Hum, acho que tá faltando uma coisa. Molho picante. Vou colocar em toda a comida da mesa. Quero só ver. Vai ser muito divertido. Eita, vou esconder. Mãe, pai, é pra vocês. Uh, que incrível. Vamos, sentem-se. Ah, parece delicioso. Experimenta. Uh, pimenta. Minha boca tá queimando. Ah, 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 ah. Como isso aconteceu? Ah, 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 ah. Eita. Stacey, o que é isso no seu bolso? Ah? Opa. Você, pode comer também. Tá bom. Hi. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Música, mas não é muito boa. Ai, que som horrível. Obrigada, obrigada. Minha vez. Eu vou tocar isso aqui. Ah, sim, pode começar. Eu preciso de um plano. Ah, já sei. Eu vou pegar esse violão. Tá bom, eu tô pronta pra começar. O quê? Cadê meu violão? Tudo bem. Papel e tesoura. Eu vou fazer um novinho. O ukolelê de papel. O quê? Ela fez o ukolelê? Uau, ela é ótima. Posso até dançar. Muito bom. Ai, ótimo trabalho, Jenny. As meninas estão lendo revistas. Mãe, eu quero um piscinho assim no nariz. Nananima, não. Ai, ela é tão chata. Ah, eu tenho um plano. Jenny, quer fazer uma tatuagem? A mamãe vai adorar. Acho que não. Anda, faz. Tá bom. Isso. Oi, mãe. Oi, mãe. Ela tem um piscinho no nariz e uma tatuagem. Jenny. Mãe? Mamãe? Mãe, acorda. O quê? Como pode? Olha, mãe. Não é de verdade. Dá pra tirar. Ah, você me assustou. Eu tenho mais uma aqui. Quer tentar? Ah, pode ser. Sério? Ah, adorei. Ah, isso não é justo. Ah.